E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch para deixar o seu amigo imortal em God Mod? Bora lá então pessoal! Algumas pessoas não gostam desse tipo de glitch, de deixar de você ficar imortal e tudo mais. Porém esse aqui pessoal, a ideia do glitch da imortalidade é você conseguir aumentar a sua força e o seu tiro. Eu estou numa sala apenas por convite e também estamos com um modo de mira diferente, que é aquela modo de mira livre assistida. Vejam, meu amigo está completamente imortal. Ele estando imortal, eu consigo atirar nele à vontade, aumentar meu tiro, consigo aumentar minha força dando socos nele infinitamente e ele consegue se movimentar, ele consegue me matar caso ele queira. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é aumentar o tiro e a força. Com isso você precisa da ajuda de um amigo e você consegue aumentar o seu tiro sem derrubar o VM do seu amigo. Então ele não vai perder nada, porque ele não vai morrer e você vai aumentando a sua força. Você pode fazer com mais amigos até para aumentar a força e aumentar o tiro. Esse glitch pessoal, ele é bem legal. É muito parecido com o glitch de você duplicar carro solo. Eu vou mostrar para vocês desde o início. Então eu peço para vocês, like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Lembrando também que o site HuntersClan.com.br já está no ar. E as camisetas oficiais do comando vão chegar próximo do dia 6 de março. Então vai lá no site, se cadastre que você vai ser informado primeiro que todo mundo. Bom, para fazer o glitch, o seu amigo precisa ter um centro de operações móvel. Quem está me ajudando aqui nesse glitch é o meu amigo Kleber e também meu amigo Sávio. Você precisa apenas da ajuda de um amigo. Afinal de contas, é ele que vai ficar imortal. Então, ele vai ganhar a imortalidade. Depois ele vai pegar uma moto. Ele não perde esse veículo. Ele está pegando ali uma fajo. E vai colocar na traseira do com, onde aparece para ele a mensagem para entrar dentro do com. Onde ele consegue colocar a seta para a direita. Então a bolinha azul do com dele aparece para ele. Pode ser aqui ou em qualquer lugar. Nós estamos fazendo aqui, porque é próximo do meu complexo. Agora eu vou entrar no meu complexo. Depois, eu vou lá na traseira do meu Avenger. E vou até a porta, onde aparece a mensagem para entrar no cockpit. Se você é do Xbox One, você precisa estar com o modo de mira diferente dos seus amigos para fazer essa parte. No PS4 funciona tanto com o modo de mira diferente, como também indo em atividades recentes. Eu clico para entrar no cockpit. Aperto o botão PS duas vezes bem rápido. Clico em iniciar GTA Online. E aí, cancela essa mensagem. Apareço do lado de fora do Avenger. E agora vou no mapa. Vou colocar o cursor em cima de uma missão próximo aqui do complexo. Vou apertar quadrado para iniciar a missão. Confirmo essa mensagem. Confirmo também no bolinha. Vou até o lobby. E assim que aparecer a bolinha para sair. A opção de sair. Eu vou em algum amigo meu que esteja com o modo de mira diferente. Então, vou até os amigos. Então, vou até os amigos. E clico para entrar na seção dele. Provavelmente ele está com o modo de mira diferente do que o meu. Confirmo a primeira mensagem. Recuso essa mensagem aqui de modo de mira. Vou aparecer bugado. Meu mapa está bugado. E agora eu vou lá perto do meu complexo. Onde está o meu amigo. Ele não aparece para mim no mapa. E eu vou subir na garupa da moto dele. Estou chegando. O com dele, pessoal, precisa estar vazio. Caso eu não esteja, a gente vai repetir o processo aqui da moto mesmo. Vou subir na garupa. Ele vai colocar a seta para a direita. Vai dar uma bugada. Olha, o com dele não estava vazio. Então, a gente vai fazer isso de novo. Basta eu sair da moto. Aí ele vai aparecer aqui novamente. Então, lembrando. O com precisa estar vazio. Estou aguardando ele chegar. Porque se não estiver vazio. Vai aparecer aquela mensagem para substituir. E aí ele vai aparecer dentro do com. Ele está pegando a moto dele novamente. Ele está saindo com a moto. Agora vai estar vazio. A moto é agora de dentro do com. Então, funciona. Porque não vai aparecer a mensagem para substituir. Vou subir na garupa. Ele vai colocar a seta para a direita. E aí vamos ficar bugados. Olha que legal isso, pessoal. Agora eu vou apertar triângulo para sair da moto. Quando eu sair da moto, ele já vai estar completamente imortal. Vou apertar triângulo. Estava me divertindo aqui. Olha que legal. É muito engraçado isso, pessoal. Eu vou apertar triângulo agora e vou descer. Dá uma olhada aqui. Bugado. Eu estou invisível para o meu amigo. Então, na sessão, pessoal, eu fico invisível. E o meu amigo fica imortal. Ele tem acesso às armas. Eu já não tenho acesso às armas. Demais, hein? Para eu desbugar, basta eu ir para o criador e voltar para essa sessão. Ou então, eu vou até uma missão e volto. Fazendo aquele mesmo processo de clicar em algum amigo meu. Apenas para eu desbugar. Dá uma olhada, pessoal. Ele está completamente imortal. Meu amigo sábio veio me ajudar. Ao invés de eu sair da sessão. Porque eu não tenho acesso às armas. Para poder mostrar para vocês. E aí, dá para você fazer esse glitch aumentar sua força. Aumentar o seu tiro. Fácil, fácil, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Vou dar um replay nessa parte. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Tchau.